Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, diz que é mesmo risco Então fica à vontade Vimentar a privacidade, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, diz que é mesmo risco Então fica à vontade Vimentar a privacidade, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei um terço Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De se embolar Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, diz que é mesmo risco Então fica à vontade Vimentar a privacidade, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, diz que é mesmo risco Então fica à vontade Vimentar a privacidade, cara e coragem Só deixa esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar